Vamos falar agora de carnaval, você quer até vinhetinha, mas olhe bem, vamos falar de carnaval, que pela manhã pacientes e voluntários da Associação dos Amigos da Oncologia colocaram um bloquinho na rua. Os foliões esbanjaram alegria ao som das marchinhas de frevo. Os foliões deixaram a sede da AMO e seguiram pelas ruas do bairro em direção ao hospital de cirurgia. A banda Mamãe Quero Beber deu ritmo ao bloco para ninguém ficar parado. As fantasias e adereços eram complemento à parte. Dona Conceição trouxe a alegria do Cordão da Bola Preta do Rio de Janeiro para a folia da AMO. E não faltou animação entre assistidos e voluntários. Olha só o molejo do seu Zequinha, aos 78 anos. Com animação dessa e benefícios dos pacientes, chega energia nova para a gente também. O difícil aqui é brincar parado. Eu já vi com a minha fantasia de grávida, consegui mais alguns adereços, já caí na folia, é o carnaval da AMO. A importância do evento é colher sorrisos, tirar o paciente dessa atmosfera do tratamento. Então o bloco, ele sai daqui da sede da instituição, percorre algumas ruas no bairro cirurgia e entra no hospital cirurgia para acolher, abraçar e levar alegria para o paciente de tratamento com câncer.